Só se for mesmo uma cena tipo provocada pelos Superdragões. Opa, agora... E também convém saber dessa fila inteira que está aí, estás a perceber quem é que pertence a quem, não é? Porque já viste aquela minagem que eles fizeram agora este ano? Sim, dos estatutos. Dos oito anos. Faz quanto? És sócio desde criança. Faz dezoito e ainda tens que esperar dois anos para botar. Claro. É a dequeles. 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 Por isso é que eles... É que ISEA é das piores merdas e as outras é o bot eletrónico. O bot eletrónico vai ser uma gatunagem, meu Deus. O bot eletrónico é um 5T5. Porque o bot eletrónico, e eu concordo que o bot eletrónico seja utilizado em tudo. Sim, sim. Mas tem que ser uma empresa totalmente tipo... Claro. Tem que ser um... Tem que haver um mecanismo ali que assegure a fidelidade disso tudo agora. Claro. Claro. Tem gotas em dia. É com os gajos do Sporting. Não sei. Por exemplo, os gajos do Sporting chumbaram o bot eletrónico. Dá o boost de visto. E não damos dois boosts. E imagina, estás fora do país. Estás fora do país e queres ir votar qualquer ser importante do clube, não podes. É, tens que ir às casas. Olha. Vem. Olha aqui. O que está fazendo, Zé? Soltar. Sabiam disso? Uuuh. Vamos lá. Ai, boa cena. Vamos lá. Ah, não estou. E estes aí não falham, é? Quem é? É o Fawzi. É o Fawzi. Ah, e o Fawzi? Nem parece, foda-se. Isso é só no aquecimento. Pá. Tirei uns minutos do meu FM para vir aí e os gajos não aparecem. Também o FM tens que esperar para passar um dia. Podes fazer tudo no mesmo. Tu moras perto do pote velho, não? Moro. Ixi. Pá, eu adoro aquela merda, meu. Oh pá, é fixe, mas é puxadinho o preço. A comida é boa, mas não é barato. É assim, para comer meu mar grande e mesmo com aquela qualidade, oh pá, estou com 30 euros na bola. Eu uma vez fui lá, com as entradas todas, comemos o bife dele, a posta dele, com aquele molho tipo de vinho, pá, mamamos 12 finos, éramos 3, ficou 95 euros, 96 euros. E que entradas é que comeste? Não assim, só uma posta. Olha, chouriço, alheira, presunto, queijo, acho que era risol ou croquete, cogumelos, pimentos e a salada de polvo. É, isso. É mal, mas não assim, 30 e tal euros. Foda-se, meu, detesto de esperar, meu. Mas eles estão a demorar de caralho, oh ma teta, foda-se. Deixa eu ver se não conchego os outros. E 10 minutos, avisa aí, meu. Quando começar já estou a dormir. Vem, pá, já estou a perder a pica. Tínhamos ido à mix, com certeza que já estava cheio. Eu vou perguntar ao Caes, já tem 5 eles. Não tem, hein? Não sei, porque acabou a pouco, se calhar tem. Ou já foram outra, nem sei. Não. Bem, vou ligar o FM outra vez, está aí isto. Mas eles já estão lá. Já está o Warden e tudo. Estão lá onde? É no canal dos X-Machina. Ah, é o Warden. Vamos jogar contra o Warden? O Warden, o Stone. O Stone, o Stone, o Jonas e o Fonzie. Mas aí faltou um, não é? Substituto, está aí o Warden. Deve entrar o outro agora. E o Warden? É que se vamos ser rapadíssimos, foda-se. Foda-meu. Não sabia ser rapado, oh caralho. Olha, ganho mesmo. Estás bêbado, não é? Não, mas, tipo, não ganhas nada se ganhar nem se perder. Pronto, só quero confirmar. Estás com o Disable, lembra-te. Oh, Disable, compre essa merda, meu. Eu pede lá o SkyBot. Ele diz que o Unbreak desapareceu, bem que ganhou o Hatchet, bora. O Unbreak. É cada um melhor que o outro, meu. Está bem, olha. O Unbreak foi embora, bem que o Hatchet. É uma foda assim, velho. Vamos ser Anik e Baj. Espera aí. Já lá, vamos fazer o nosso melhor. É, está bem. Também não ia nos agressar mais nada, isso. Não, não ia nos agressar mais nada. Bora, bora. Bora, bora. Bora, gente. Siga. É para o pinga dele. Dez horas. Pinga dele. Vamos lá. Tenho quase mais três direitos. Três direitos. Um foi para o meio. Matei um. Estou na base. Estou na base. Matei o Hatchet. Estão na direita. E um baixo. Bota-se, mata-me a mim, meu. Tem um defesa. Siga. Por um platinho, mata-me a mim. Ridiculo, meu. Estão na esquerda. Estão na esquerda. Baixo, baixo. Baixo, direita. Foi para o lift. Matei no lift. Está no lift, apanhei. Está um direita. Um direita a chegar. Ok. E agora? Direita matou-me. Matei. Deve ser o Hatchet. Está outro. Está outro. Estão baixo tudo. Matei o Hatchet. Não sei, não sei. Estão na esquerda. Estão na direita o Warden. Estão na direita. Estão na base. Estão na base. Estão na direita ainda. Estão na direita. Estão na base. Estão na base. Estão na base. Aguenta. Consigo, meu trabalho. Estão baixo. Estão na esquerda. Está morto. Estão meio. Cima meio. Por favor. Um direito abaixo. Um no lift. Está na rampa. Ainda está na direita. Está na esquerda. Está na rampa. Está na esquerda. Estão baixo. Estão à esquerda. Estão a picar. Estão a picar. Em baixo outra vez, tratou beat. Estão baixo. Está na direita. Está na rampa. Mais uma direita. Está um baixo meio. Está um baixo meio. Estãoabile e um direita. Matei. Está em esquerda. Estão baixo. Estão esquerda ao asset. Estão direita. Estão direita. Matei um. Está mais um direita. Estão esquerda ao asset. Estão dois. Um está a picar. Matou-me. Direita, direita. Não, 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 cima-mei, cima-mei. Já tem um. Está baixo. Está cima-mei, está cima-mei, está cima-mei, está no... Sima-mei, cima-mei, cima-mei. Cai-eu. Está no lift, está no lift. Ah, matou-me. Caralho, o gajo veio por tantas. Boa, boa, boa. Com certeza. Está no direita. Onde estás, onde estás? Estou, caralho. Boa, está mais no direita. Consigo matá-lo. Matei a direita. Estou em cima-mei. Um, um a picar. Vai a branca, está à direita, colocava-se. Estou a sair por cima. Está à direita, direita. Mais um, mais um. Não, mas eu estou... Morri, mano. Morri na direita. Está à direita ainda, direita, direita base. Sim. Matou-me também. Não, matei-o lá, mas não consigo fazer mais nada. Fala, mas eu matei-o. Matei-o lá ainda. Estou a tentar. Vai, vai. Estou cego, vai lá. Estou na base dele. Estou na base. Estou na base. Ta direita, ONU. Vá morrer. Matei-o. Temos-o. Vamos,повrefways. Matei o founde. Matei-o left-o. Estou na esquerda para dirigir-a? Estou na base, estou na base. فس sonst,iterja. Não sei nem contar. Não vejo sim, mano. Não sei. Eu tenho ido para o lift, não? Matei um baixo, mas não sei nem contar. Vá ver um direita. Um direita na base. Vai picar. Matei, tá lá. Eu vou lá. Está um esquerda e dois baixo e meio. Também esquerda. Está um esquerda. Matei um. Matei dois. Não, o direita é ato também. Tem dois, falta um ato. Um baixo e meio. Mais uma direita. Dois direita. Dois direita. Dois direita. Estão direita. Estão direita. Estão esquerda para atirir. Está na base. Estão dois. Estão dois na base. Estão dois na base. Estão acima à direita. Ok. Matei um. Matei dois. Matei um à direita. Está à direita ainda. A direita. Matei. Matei um à direita. Estão do lado deles. Quem estava comigo e foi para a esquerda deles? Fui eu. Fui que cobrei a bandeira. Matei um à esquerda. Estão dois à direita. Estão dois na base. Está na base. Estão dois na base. Estão dois na base. Não é tão forte. Estão dois na base. Estão três na base. Palavra. Palavra. Óf, palavra. No meio. Está a rampa, está a rampa, cima meio, cima meio. Está lá ainda, droga. Está lá em cima, cima meio, cima meio. Está a cima, matei o gajo. Matou em cima meio. Já passou cima meio. Ah, matou um. Quando se matou um. Vou colocar um. Vou colocar um. Está um cima meio. Está um direita. Matei em cima meio. Matei em cima meio. Matei em cima meio. Está um direita, watch it. Matei direita. Está outro negócio. Está um a picado. Matei. O cima meio. Matei, matei. Estão de esquerda, base. Ou és tu, és tu. Está um direita. Está um principal. Não, o stock está na base, matou-me. Não, o stock está na base, matou-me. Pô, você acha baixo, baixo. Acho que foi para a esquerda. Esquerda, matei. Está à esquerda meio. Estou subindo cima meio. Morrei, meu. Estou subindo cima meio. Estou subindo cima meio ou não? Ele trocou em baixo. Estou na esquerda. Estou na base. Estou na direita. Estou na base. Estou na direita. Estou na base. Estou na rampa. Estou na esquerda. Está a direita. Está a direita. Estou na direita. Mudou-me. Vou tentar ir para a esquerda. Estou numa base. Estou na base. Como é que estás? Estão dois baixos. Estão na base. Não está baixo. A esquerda. Matei o cavaleiro na direita. Eu vou tentar ir embaixo. Estão dois baixos. Estão dois baixos. Matei um. Não sei um. Há um esquerda. Dois esquerda. Já. Um esquerda. Um esquerda. Estão em cima e um direita. Estão dois na base. Está a brampa. Para a direita. Acima e meio. Acima e meio. Matei. Boa. Está a direita. 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 Tem direita para o campo. Estão tarde. Estou esquerda para ti. Ah. O Boa não. Dois na esquerda. Matei dois. Matei três na esquerda. Está a vir direita. Também estou a esquerda. Está a cima e meio. Matei em cima e meio. Também estou a esquerda. Também estou a esquerda. Estão a picar. Há um direita e um cima e meio. Estão esquerda. Direita matou, mas... Estão direita. O Spong, está a cima e meio. Estão 05. Amor de Deus. Tenho os três. Estão na esquerda. Estão na esquerda. Estão ao ir. Durente, dois cima e meio. Estão à direita. Estão três na base. Ah, rampa. Matei um. Tem dois. Aliás.... maqui está o esquerdo. pope 2 direita. More in. De cima meio. De cima meio está a munte? Está o direita. Direita me tomo. Matei 2 defesas... Estão de esquerda. Olha para a tua direita. Mandei um escrito. Cara, está bom lá. Matei um aqui. Estão de direita. Caleio. Matei um esquerda Está um baixo meio. iste contra a direita conectado para a direita その direita estão em baixo eu estava aqui estão em baixo está no rampa está na rampa Germans estác... está no rampa ainda vai direita agora Seu direita. A direita. A direita, a direita. Eu vou matar a minha mão. Eu estou tecido. A direita deles. Matei. Boa, boa, boa. A direita mei. A direita Matei. A direita Matei. Na última meia. Matei dois. Dá um qualquer dano em baixo. Matei um direita. A direita na base dele. Ele substitui tudo. Matei dois. Na última meia. Na esquerda. Estão dois, estão dois. Matei um. Estão direito. Fala tudo. PossoTOR LAY, é sério. Vai picar. Pode smash não. Estão dois, passe. Estão na base. Vai e rampa. Estão dois. Está na base. Arreca da direita. Direita. Matei mais um. Está um direita. Mais dois direita. Está à esquerda. Devo salvei, desculpa. Matei direita. Ele está em baixo, ele está em baixo do lado direito. Ele deve ter feito um salto. Vamos ver nas próximas. O Warden está lá ainda. Fiz o lift teu, fiz o lift teu, o dropar para a esquerda. Anda, anda, anda. Estão na nossa base, mas atrás de ti. Atrás de mim, está vindo nos dois lados. Estão 3 direita, cuidado, 3 direita. 3 direita, cuidado. Estão na direita, eu. Matei dois. Ai, foda-se. Merda do palhante. Está na direita. Está na direita, longe. Está na direita. Matei. Matei eu em baixo. Está o hatchet em cima. Anda direita, anda direita. O hatchet matou. Matei o hatchet. O que é que fizeste? Eu ia para o lift. Não. Acho que dropou. Ou não. Está na direita. Está na esquerda. Dropou, dropou, dropou. Matei, matei no lift. Está no lift a flag. E está lá um na base. Cuidado. Está na direita. Eu esquerda. Estão na direita. Estão na direita. Está na direita. Está abaixo agora, borda. Até baixo. Está na direita. Dois direita. Dois direita. Até direita. Está na direita. O principal. A direita está aqui ainda. O tomo, matou-me na direita. Até baixo. Como é que estás? Anda, anda, anda. Para baixo. Este gajo é tão lento, né? Vai, fugiu do gajo, meu. Calma, estávamos baixo. Eu disse anda que é para ele ir para o lift. Estão baixo, estão baixo. Estão dois à direita. Mataram. Vai em cima à direita. Está na esquerda. Já passou. Já passou o meio na direita. Não vai. Não vai. Matei o noflake. Estou em cima à meio. Dois à direita. Caralho. Última à meio. Ram drop. Está em cima à direita. Está em baixo. Hatcher matou. Matei o. Faltou. Está na base. Está na base. Está em baixo tu. Voltou para trás. Voltou para trás. Vai à direita. Matei o cover. À direita. Over mid. Estou à esquerda. Onde é que estás? Estou no lift. Estou em cima. Não para o lado esquerdo. Ele foi para o lift. Estou à esquerda. Estou à esquerda. Está em baixo. Está em baixo tudo. Cuidado. Matei. Estou na nossa base. Calma, Zé. Se vocês não me tirarem o lift, eu ainda consigo. Matei, matei. Oh, meu. A sério. Está um gajo aqui em cima. Está um gajo aqui em cima. Está um gajo aí em cima. Calma, calma, calma que eu saí. Matei, matei, matei. Está um gajo lá em cima. Estão dois cima meio a chegar. Estão dois cima meio a chegar. Está um no meio. Está um cima meio. Morri, morri. O gajo dropou. O gajo dropou. O levador. Deixa eu dizer que se foda, filho, comigo. Matei, matei. Anda tu, mete-te cá para cima, ao menos. Estão atrás de ti. Matei. Para. Para para cima. Não está para ir. Não está para ir. Está um gajo no lift. Ok. Matei, matei. Vai, vai, vai. Vou ir agora. Estão aqui também. Vamos matar. Epa. Oh, pô. Os pé estão todos ali à espera. Isto está, pô. Estão ali, então. Matei os dois. Estão dois direita. É um dois esquerda a chegar. Dois esquerda. O gajo dropou-me. Direita. O stonk está aqui no meio. Dois, dois. Estão no lift. O lift matou-me. Está à esquerda. Está à esquerda. Morrei. 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 Eu estou na esquerda. Mas estou a matar o... Estão na base. Está um direita. Rem tap. Estão na base. Está mudo. Está um direito. Está um direito. give up. O remp tem um centro no meio. Amo. Está cá. Está cá, está cá. Estão à esquerda. Estão à esquerda. Matei o Stone à direita. Está em baixo. Matei. Como é que estás, Ivo? Estão à direita. Aquele Warden meu, é preciso ter mesmo um piso para nascer ali. Estão à direita. Estão à esquerda também. Estão à esquerda também. Estão no lift. Estão à direita. Não, está aqui, Ivo. Está em baixo. Estão à direita Estão à direita. Não, está em baixo. Estão à direita, Ivo. Apostou? Sonte. Já está à direita da base? Apostou. Estou com a Draft, já estou aqui. Vai, vai, vai. Tchau. Matei na base. A um esquerda, cuidado. A um 2 base. A um 2 base. A rampa está em baixo esquerdo. Está em baixo esquerdo. Está em baixo esquerdo. Matei. Está em baixo esquerdo. Está no lift. Vai ao lift. Gaste a um na base. Oh, matou, matou. A um 2 no lift. A um 2. Matei um. Matei dois. Vamos baixo. Está baixo, galera. Tudo baixo, tudo baixo. Boa, boa. Está um na esquerda, matei. Consegui o lift. Vou subir. Vou para a esquerda. Vou para a esquerda. Anda, é. Não saltes logo, meu. Anda. Está bem, anda para a esquerda, mano. Está bom, está um baixo. Está um na esquerda. Estão 2. Estão sempre bem. Matei o foundio. Um baixo esquerdo. O ram ground batou. Está cima. Está à direita. A watcher também está à direita. A watcher está à direita na base. Apareceu. Estão 2 na base. Ou foi para baixo. Está no lift. Está no lift ainda. Não vai ser muito bem, por exemplo. Não vai ser mais. Não vai ser mais bem, por exemplo. Eu acho que ele já foi esquerda. Eu vi-lhe em cima e meio. Não sei se ele mudou. Esquerda não está. Já foi, já foi. Está bom na base. Está um em cima e meio. Está um por cima e meio. Está a ver um lift. Isso mudou. Está um baixo. Matei. A cima e a direita. O ram ground come in. Já passou a cima e a direita. Já passou a cima e a direita. Mais um, mais um. Matei um. Estão acima e meio. Estão acima e meio. Pô, da esquerda. Fones até à esquerda. Matei esquerda. Estão acima e meio. Estão acima e meio. Estão dois, chavasse. Está na rampa com cover, dois covers. V5 em cima direita, V5 em cima direita. Está direita, direita. Mais um direita. Mais uma esquerda. Mateu da esquerda, Fonse. Vocês têm que matar mais nas costas, cara. Foda-se. Presta aí-me a Deus, matar nas costas. Que mapa é que é? É um mapa ou dois mapas? É dois, é dois. Ok. E se dá a Cobra Flow, a do cu, a grudge. E se a Klondike escolhe-lhe, anda lá. Ah, que meta aí. Bota. Quem é que está a provar aí para o micro, isto não és dizendo aposto. Eu não. Não sou eu. Não, deixe-me, sou eu. Ah, sou eu, sou eu. Não sei, eu não mexi nada nisto. Eles estavam sempre três na base, sempre junto a três, 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 três. Impossível. Tembleia geral passa para o Dragão Arena e começa às dez e meia. É isso. A fila vai até ao fim do túnel do acesso ao parque 1, não sei o que é que essa merda quer dizer, mas parece... Puto, para estar lá tantas... Claro, claro. Que é toda a gente a discutir. Eles pensavam que iam fazer esta merda quase em segredo. E de fininho, não era? Yeah. Isto só mostra que... Que tem manha. Não, não, não. Só mostra que se calhar o... 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 O problema não é a posição, o problema é que é que os gays aparecem e limpam tudo e depois não consigo posicionar. Olha, é igual para mim também. Vem. Não te preocupes. É cojona. E ele mata-me sem eu ver. Eu também estava sem morrer. Eu queria morrá-los antes de gravar, pessoal. Depois de gravar... Tens que saber... E sabes o que é? Tens que saber os spawns mesmo bem e os timings e só consegues jogares todos os dias, pá. Para, para. É o que é. 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 Só, mas quer ai. Estão esquerda. Vá. Vá. Estão direita. Estão direita. Estão direita. Estão dois direita. Estão no final. Estão esquerda, a esquerda com backup. Estão esquerda já. Já passou esquerda. Pô, já é o bobo. Estou na bala. Flagshand. Matei-o. Sabi-o consigo recuperar. Vai, 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 tá quase, tá quase, tá quase. Oh meu Deus, quase mesmo. Ah, não consegui, tava lá. Ah pá. Tá um esquerda. Dois direita. Dois direita. Estão mortos. Tá um na base, tá um na base. Um baixo direita. No pequeno livro. Não, não consegui. A direita com o cover. Matei o cover. Não, não, não. Esquerda, esquerda. Esquerda meio que eles não sabem. Tá lá o ato. O stop está na base, o stop está na base direita. O stop está na base, está no fast stand. Está no túnel. Está no túnel ainda. Matei, matei, anda, anda. Oh pá. Tens que falar mais cedo, meu. Está no esquerdo, é fundo. Está direita, 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 direita. Morri na direita já. Estou na base deles, estou escondido abaixo daquela rampinha. Está baixo, eu trapo. Está baixo tudo. Não caque, ninguém. Recuperei baixo direita. Vamos direita, vamos direita. Estou direita, onde é que estás? Vamos direita. Estou na base deles. Estou na base deles. Estou na base deles. Estou na base deles. Vou gravar e vou direita. O ram drop está direita. Bateu o ram drop. Ele vai direita. Ele está no lift. Já saiu. Já saiu. Estou na base deles. Não, não. Estou na base deles. Eles não podem entrar três na base, cara. Estou na base deles. Vamos direita? Vamos direita? Vamos direita 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 Vamos direita direita Atrás de ti atrás de ti atrás de ti Ah que merda Oh não nossa base Nossa base Está aqui um comigo Matei matei o ponto Estou na base Andando para aqui Andando para aqui São direita São direita Dois direita As trocaram Estão embaixo de nossa base Está o stun de baixo na vossa base Boa Boa Estão dois na esquerda a chegar Matei um Estão baixo Está o de esquerda Está logo Matei o outro Matei o outro Me diz que eu vou tentar recuperar Mete esta esquerda ai Não sei, morri direita. Matei esquerda, matei. Estão dois lá. Matei esquerda, está um direita, matou-me da direita. Matei um. Nasci no meio da frente. Matei esquerda, matei. Deixou-me, deixou-me. Está um direita, está um direita. Matei direita. Está um direita, está um direita. Está um esquerda, está um esquerda. Ah, o Stong matou-me. Ah, falhou-te. Ah, merda. Descasado, cara. Direita. Agora está lá o outro. Matei, matei. Está um em baixo, Fonzy. Matei em baixo. Estão na esquerda. Vamos, vamos, vamos. Estou direita, estou direita, direita, direita. Está aqui ou está aqui? Ah, olha se não morre, meu. Estou duas vezes posto, meu. Está um direita, está um direita. Eu vou para a direita. Eu tenho que cover direita. Já passou com um boost. Acima direita, acho que... Está um... Esofia no SP. Pode. Acima está ninguém, jogando... Eu não consegui ir para a direita, meu. É foto. Acima direita. Matei, matei o … Já. Ou esquerda. Ou na jornal na esquerda. Ou na jornal na pequena,skia. Não vais... Matei um Rembrandt. Dei 2. Caralho, mata o gajo. Matei, matei. Matei o senhor. Estamos à direita, estamos à direita. I acho que ele está à direita. E ele está meio, 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 meio... Todos os dois direitos aí. Me mataram. Um para baixo. Matei o hércio. Estão no esquerdo. Acho que eles estão atacando com quatro. 11 vai pegar. Não é? Não é. Vai virar isso, né? Não sei nem qual está. Não, não está virar. Não, não, não. Estou no meio, estou no meio. Tenho ainda. Estou à direita. Morreu. Estão na base. Batei. Estão em baixo, meio. Há um esquerdo, vamos mudar para a esquerda, meio. Estou à direita para a querida. Há uma direita ainda. Não sei. Não sei. Está dentro da base. Esquerda abaixo, esquerda abaixo. Subiu no liftzinho, está na esquerda ainda. Está em baixo, esquerda. Abaixo esquerda. Tira abaixo esquerda. Não. Está um esquerda. Estão. Está um esquerda. Estão em baixo. Estão em baixo. Batei o Estão. Estão morrendo à direita. Matei o direito. Modes lá embaixo embaixo. Vent. Forte abaixo esquerda. Em baixo. Há uma direita. Branco kaleja. Deixo abaixo. Ele anda à esquerda. Ele vai para a esquerda. Est� por cima. Est� por cima. Está para o esquerda. Hoppa, está na base. Matei, matei. Então, vai a direita. E portanto, está esquerda. Não está à direita. Mudou então. Não estava à direita. Estou... Ah, à direita, à direita, à direita. Já está à direita o Vermitt, na base deles. Ah, que caralho. Está na base deles. Já está na base deles. Eles estão a atacar com quatro, meu. Nós com três não conseguimos apanhar o frame, imagina. Apanhado, não é? Ah, eu estou a tentar matar alguns em meio. Estão dois ou três base. À esquerda. Estão à direita? Não possível. Estou na base deles, ao lado direito. À esquerda, à esquerda a base deles. Estou na base deles, escondido no lift deles, tanto em recuperar, que eles não sobem que estou lá. Está um esquerda, não está lá. Olha, ele apanha-me agora, foda-se. Bateio. Está no lift deles, a bandeira deles está no lift deles. Eu saio, eu saio. Vou agora sair à direita. Vou morrer. Caralho, é sempre para o Hachat no mar. Ah, é. Está na base. Está na base. Está na base. Está na base. O Hachat na esquerda. Bateu já nas direita. Está na direita, na base. Está na base. Estou na direita. Estou na esquerda. Está na esquerda a fazer back-shooter. Estou na esquerda. Mudou agora. Até esquerda de cima. Mais ou menos na meio. Morrei na esquerda. Estou no meio. Estou na direita agora. Estou direita? Estou direita. Estou na direita. Estou direita. Estou na direita. Estou à esquerda na base. Está um no meio esquerdo. Está um no meio esquerdo. Está aqui um. Mataste? Matei, matei. Está um no meio esquerdo. Matei, matei. Está um direito. Ele está do lado direito da base deles. Do dois direito. Estão no mais um. Está um direito. Está um direito à esquerda. Matei direito. Morri. Aqui está aqui comigo. Pois está. Os meus também têm servido. Está um no meio esquerdo. Matei esquerda. 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 Não está à esquerda. Está à esquerda. Matei. Mais um. À esquerda da base deles. Mais um. À esquerda da base deles. Não está. O matou. Está lá ainda. Está um na base. Está um na base. Está um na base. Matei. A direita. Matei. Matei esquerda. Vou direita, vou direita. Vou subir. Vou na esquerda, mas eu vou cruzar o caíras. Dois direita. Matei um. Estão direita, matei o... Estão esquerda, eu assisti. Dois esquerda, ou três. Estou esmai. Estão direita. Fonzi, me atopo. Estão direita. Atrás de ti, atrás de ti. Atrás de ti. Estão direita. Estão direita. Estão direita. Estão direita. Estão na base. Estão direita. Estão esquerda, eles estão assistindo. Estão direita. Estão direita. Estão esquerda também. Estão direita. Estão direita. Estão esquerda. Estão esquerda, na base. Onzi na base, batei o petongue. O petongue está na base. Está um janela de tempo. Está na base ainda. Está no lift, bem em cima. Tope de esquerda, a meio. O petongue está aí também. O petongue matou-me. Talvez direita. Direita, direita, direita. Direita, direita, e pouco a ver. Não vais direita, Ivo. Estou direita. Ele está na minha... Onde vai? Onde está a subir o elevador? Não tinha elevador. Ah, merda. Está a vir para a direita. Talvez esquerda. Espera, mas está a vir da, errada. O petongue está à direita. Até esquerda. Até o petongue. Está em mais dois, em pé. Mais um direita, a Erchat. Não atrás. Vai esquerda, vai esquerda. A esquerda, a esquerda. E ele veio para o meio, acho. Está agora a meio. Só agora é que está a meio. Está agora. Está a uma direita. Estou na base 10. Vou à direita 10. Ele está à direita. Ele está à direita. Ele está à direita. Ele está à esquerda. Ele está à esquerda. Ele tem cover do lado direito. Ele está à esquerda. Ele está à esquerda. Joder, se matou o meu janeiro. Não consigo matar. Não, ele se matou. Estão à direita. Estou à direita. Na base 10. Da lateral direito. Não vai citar. Estou para a esquerda. Estou para a direita. Estou à direita. Estou à direita, estou à direita. Estão às direita, est Joseph. Estão à esquerda. Estão à barbares. Estão à base. Estão à esquerda. Estou à direita, estou à ROBISE. Estou lá à direita. Estão à direita? Fala ao flag, pelo amor. Ele está na direita. Ele está à direita. Aí só faltava ao flag. Estão à esquerda e à direita. Matei-me à direita. Estão a três passes. Vou à direita. Ele está à direita. Estão à direita. Quatro à direita. Estão à direita. Matei-me à direita. Matei-me à direita. Matei-me à direita. Matei-me à direita. Onde é que estás? Foda-me-eu. Morri. À esquerda. Estou à direita. Não à esquerda. Foda-me à direita. Foda-me-eu. Onde estamos? Mal apareci. Nem ouvi-me. Estamos à direita. Estão à direita. Estão à direita. Estão à direita. Na nossa base. Estou contigo. Estamos aqui mesmo. Cuidado. Está ao fundo. Estão à base. Vamos entrar na base. Estão à direita. E subiu com o lift comigo. Matei-me à base. Matei-me à flag. Estilhe-me à direita. Izzy-me à esquerda. Oh meu Deus. Estamos à direita. Vamos à direita. Ele também vai à direita. Morri, morri, morri. Ah pá, está ao lado de lá. Ele já foi à direita. Pá, não muda. Oh meu Deus. Está na... Eu estou sempre a morrer da direita, não estou percebendo. Estão na base. Estão na direita também. Lá para a esquerda. Lá para baixo também agora. Opa, por caralho. Não sei. Depois quando irem na base deles... Estão 4 na base. Faça a minha maneira. Eu não sei. Está a meio agora, matei, matei. Na direita, matei. Como é que ele mata, meu? Para aquele buraco. Estou escondido na base deles ainda. Anda, anda, estou na esquerda. Está aqui, está aqui. Matei, está na esquerda. Estou na esquerda. Morri eu, mas não está certo. Estou na base. Estou na base, matei um. Estou na esquerda na nossa base. Estou escondido no lift da nossa base. Cuidado, está aí um na direita. Estou na direita. Estou na direita. Matei. Estou na nossa base, matei o gás. Estou na esquerda. Mudou, não o vejo na esquerda. Olha, eu vou direita. Estou na direita. Estou na esquerda. Estou na direita. Estou na direita. Ele está na direita. Matei, matei, matei. Opa! F***. Isso é esquerda ou isso é uma direita? Não ganha, matei, matei. F***. 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 Eu matei o meu só. Não está à direita. Não vejo direita. Está no túnel. Grava-me agora. Está-te igual, dai. Vamos direita. Vamos direita. Vamos direita. Estão dois bem direita à esquerda. Caralho direita. Ele está à esquerda. Ele está à esquerda. Vamos direita à esquerda. Está na esquerda. Aqui está na base dele. Está no túnel, está no túnel. Está à esquerda, um baixo esquerda. Esperto. Está a um direita. Está à esquerda. Está a um, com três direita. Oh meu deus, como é que foi? Matei dois. Matei um. Matei na esquerda. Está a esquerda. Matei o Fonzy na esquerda. Matei um. Matei o Stank na esquerda. Matei outro. Mais um direita. Na janela. O baixo direita ali. Ouvi dois direita. Um na esquerda. Eu não sei. Baixo esquerda. Baixo esquerda. Estão três na esquerda. Matei o Ram Draw? Matei um. Está a um baixo direita. Mudou. Estão no lift? Baixo direita abaixo. Estão a dizer, matou-me no lift? Estamos direita. Talvez direita. Estava direita. Estava direita para a direita. João Fonzy meu. Estava direita. Estava direita. Estava direita. Estava direita. Estava direita na base deles. Estava direita. Estava direita na baixo esquerda. Uh. Estava direita. Emoty. Temode-me na direita. São direita. São direita. Eles estão as 5 menores. São direita... Temações de undecie. Semores direitas... Olha o cobertor! Bora, bora! Estão para a direita. Ah, mas meio. Tá. E eu? Ah, se nasceram logo dois ali. Matou. Matou o caralho. É sim. GG. Opa! E nestes jogos eu vou começar a jogar a meio, esquece. É possível.